Oi gente, morreu aos 83 anos um dos maiores nomes da TV mexicana, ele que foi galã e que também participou do seriado Chaves, ficando então famoso no Brasil, no México e em toda a América Latina e por que não no mundo? E informamos hoje que 25 de novembro de 2022, após 4 anos de uma luta contra o câncer, morreu o mais amado esposo, pai, avô, companheiro, um exemplo de vida. Morreu em nossa casa, em paz, sem dor, cercado de um círculo íntimo de amigos e parentes, pessoas que o amavam muito. Ele era um galã mexicano, que conquistou a dona Florinda, a chiquinha, a bruxa do 71, desculpa, a dona Clotilde. O ator Hector Bolinha tinha 83 anos e lutou por 4 anos contra um câncer no rim. Pois é, ele partiu, mas a turma do Chaves continua aí, lá do céu, aqui na terra, levando muita alegria. Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.